agora sabe o que é interessante aqui eu não sou muito de não sou de operar dessa forma mas às vezes eu gosto de analisar é até bom falar isso para vocês né não sei se vocês sabem mas esses dois candles aqui se juntar eles dão um belíssimo pin bar como assim se juntar se você pegar essa abertura que foi aqui tá ela fechou aqui beleza mas se você considerar isso aqui como um candle só ele abriu nesse ponto e fechou aqui tá então você conseguiria traçar um corpo aqui ó de baixa né já que ele abriu em cima abriu aqui fechou aqui seria o corpo e a máxima dele foi até aqui ó então seria uma massa uma sombra até lá ó já apagar o restante aqui para não ficar confuso e olha o que é do que esses dois quindos formam foi e voltou e ele teria uma sombra para baixo seria até aqui tá e aí eu posso apagar aqui para facilitar a visualização então vocês entenderam aí ó um pin bar que é dois quindos formando um pin bar o pin bar o que que é às vezes eu falo e às vezes para mim mesmo deixa eu ver só aqui o jeito seria um período de dois dias exato só como o ideal é operar um período um dia então não é algo que eu pense em estudar ou ir a fundo mas é interessante porque e aí é o que eu tava falando às vezes eu tô pensando poxa que é até engraçado né a gente tá investindo em desenhos em imagens mas imagens desenhos formas é a representação do mercado eu tenho um artigo enorme bem bem complexo completo não complexo bem completo explicando o movimento do mercado com base nisso aqui né eu faço seguras mostro onde é que o pessoal entra chega aqui só para dar uma palhinha né chega numa região o que é que muitas vezes acontece é quando isso está para acontecer no sentido de imagina grandes instituições querendo afetuar vendas de euro contra o franco nessa região então o que é que elas podem fazer chega nessa região elas seguram as ordens elas não vão entrar de vez né a gente sabe que os bancos nunca entram tudo de uma vez vai entrando de lote até porque tem que ter demanda para poder vender então eles seguram as ordens ao segurar as ordens o que que muitas vezes acontece o pessoal achando que vai romper entra ordens de compra que vão empurrando o preço para cima então quando tem muita gente com ordens de compra é nessa hora que as instituições começam a fazer suas entradas que ela sabe que essa galera que é a sardinha vai perder como se entrar um ordem de venda forte vai pegar os top de todo mundo então elas começam a entrar aí aí é quando entra primeiro lote de venda que não é um quem do preto é a volta do quem do dia né aí já deixa sombra e aí quando ele chega aqui muitas vezes eles dão mais uma segurada para gerar demanda é o pessoal que estava comprado e foi estopado vendido vê o preço voltando para aquela região e mais uma vez a manada começa a comprar isso leva o preço para cima e eu e o as instituições estão segurando não não faz força então quando ele chega em determinado ponto o que acontece entra novamente o pessoal vendendo é aquela famosa retração zinha que ele dá antes de cair né que vocês podem ver aqui vamos supor que isso aqui fosse um pimbá vou apagar aqui vamos supor que isso aqui fosse um pimbá tá olha aí a retração que ele faz antes de despencar é bem interessante estudar esse padrão então quando eu olho um desenho que eu acho engraçado mas rapaz eu estou olhando um desenho e forma mas aí eu penso nisso mas é o comportamento do mercado exemplificado em candles em velas ou seja isso aqui é uma representação do que a gente vê do mercado por isso que é massa o price action que você olha uma figura e você sabe qual padrão de comportamento do mercado está acontecendo ali tem um bem interessante que o mark douglas ensina que é o justamente o que eu uso muito a inversão de suporte para resistência o livro dele trade in the zone fala isso de forma espetacular ele explica o porquê por exemplo o preço cai até um ponto e sobe gera um suporte ele explica isso de forma muito massa e aí o preço cai além vem desse fundo e volta para esse ponto porque que aqui é um é grande a chance de cair tá porque ele explica isso aqui não vou explicar agora para não ficar longo o vídeo mas só dando uma palhinha porque quem comprou aqui muitas vezes muita gente a grande manada né as grandes sardinhas a maioria dos que perde compra o preço sobe como muita gente é ganancioso quer que o preço vai embora aí o preço reverte cai essa pessoa não encerra sua posição a gente sabe que a maioria dos traders não gerencia seu risco corretamente e aqui está com uma perda grande chega uma perda grande e está perdendo muito não gerenciou sua posição em determinado momento o preço começa a inverter e ameaçar voltar e esse trader que estava perdendo vê a possibilidade de sair com algum lucro ou pelo menos no 0 a 0 então quando o preço chega aqui quem comprou aqui está no 0 a 0 aqui praticamente sem perda então às vezes o preço nem chega lá o pessoal assume uma perda pequena e já vira a queda porque quem estava comprado aqui vai sair da operação fazendo o que? Uma venda o inverso então o excesso de ordens de venda aqui da galera que está perdendo e quer perder pouco empurra esse preço para baixo junto com todos os outros fatores de mercado então cara é muito massa então você olha uma figura e você vê o que o mercado está fazendo é muito legal, eu gosto Euro JPY eita, tem chat aqui beleza Rodrigo show de bolas teoria beleza David aprendi demais com o Mark Dobbs olha aqui, acontecendo o inverso aí nesse caso o que é que eu já estou de olho no Euro JPY? oportunidade de compra porque é o inverso quando o preço chegou aqui o pessoal começou a vender muita gente começou a vender acredite, tem muita gente vendido aqui e não gerencia o risco então o preço começa a subir muito e esse pessoal entra no desespero o trader de verdade ele bota o stop em algum lugar aqui tá? o stop ou deixa eu ver se tem para admitir aqui o stop ou qualquer outra forma de gerenciamento mas ele sabe onde vai sair a manada, as sardinhas os que não sabem operar não você fica acreditando que o mercado sempre volta então vende em algum ponto e o mercado vai vai, vai, vai sobe o ponto chega uma hora que a pessoa está desesperada então quando ela vê a chance olha só olha o que o preço fez encostou aqui e explodiu para cima é muita ordem de compra aqui seja do pessoal que já está esperando para comprar seja também de muita gente que vendeu e está querendo fechar com o menor prejuízo possível até no 0 a 0 que aí quando vende aqui chega aqui faz uma ordem contrária para fechar que é a compra isso aqui também ajuda o preço a subir então quem saca essa ideia opera da forma que percebe a manada fazendo a cagada a manada fazendo o erro você vai contra ela então se a manada aqui está vendendo sem stop, sem gerenciamento só espera o preço testar lá e deixar um sinal bom pelo seu padrão e entra a favor do que pode acontecer e se der errado aí você não vai fazer o que a manada faz se der errado o preço começar compra se der errado o preço faz o que? o preço começa a cair você sai você pula fora você estabelece um ponto para você não fazer parte da manada porque se isso aqui romper para baixo e pode acontecer tudo pode acontecer eu vou sair por aqui e vou aguardar ele fazer o padrãozinho a inversão do suporte para resistência então isso aqui é um dos vários padrões que acontece o que é que eu já vou ficar de olho aqui no EuroJPY? já formou a inside bar o que é interessante acontecer e aguardar é se o preço fizer a princípio aqui o rompimento muita gente está acreditando que ele vai romper e depois ele no nada ele volta lá para cima deixando uma sombra se é um falso rompimento com o pinbar ou ele pode até romper e fechar e no outro dia foi o que aconteceu no Ouro vou chegar lá ele volta para cima então é excelente ele chega aqui e o Ouro quem acompanhou ontem ontem não foi ontem? fechou esse hoje foi segunda eu falei aqui deixa eu ver esse fechou hoje quarta esse fechou ontem terça esse fechou segunda eu falei sobre isso coloquei essa linha aqui como se fosse uma simulação de uma compra com stop aqui embaixo não stop aqui né sei porque não está aqui a linha vermelha ele já estaria dando um bom valor de lucro né se fosse uma ordem pelo falso rompimento de que ó barra mãe barra filha primeiro rompimento volta para dentro da consolidação mostrando um falso rompimento subida do preço pegaria na compra com ordem bar stop e já estaria bem no lucro né mas o que eu vou fazer vamos ver se no H4 ele deixou alguma coisa se foi stop se foi take né não custa né de forma curiosa olha aí ó seria um take um take bonito pela estratégia do estúdio de nada aquela estratégia do H4 aqui ó rompimento retração e continuação do movimento entrada um pip acima da máxima stop loss um pip abaixo do final da retração e esse esse stop loss seria colocado aqui por quê? porque essa outra vela que eu só olho no fechamento da vela eu só olhava né não estou mais olhando então essa aqui estaria aberta eu botaria o stop aqui e não olharia mais a não ser quando essa fechasse quando eu viesse já teria vindo pra cá e aberto a ordem então o stop estaria aqui e não aqui então vamos ver aqui tamanho ficaria caro né o menor risco aqui seria de 11 dólares 115 pips mais ou menos de stop era pegar 230 teria dado 230 nesse candle branco grande aqui e já foi bem mais né bom fica só a título aí de curiosidade a estratégia funciona né pra quem quiser continuar usando ou quiser melhorar ou fazer alguma coisa ela continua tudo certinho tá Legenda Adriana Zanotto